E não é que Mukiranas chegou ao Brasil? Pois é, depois aí, né, de muito e muito tempo, com vários episódios, né, lá nos Estados Unidos, agora a Discovery resolveu criar aí a temporada brasileira, e logo de cara já tem aquele aviso, ó, algumas das práticas de economia ilustradas nesta série são extremas e não recomendadas. Aconselha-se discernimento. Será que o povo copia tudo que o povo faz aqui em Mukiranas? Meu Deus do céu, vamos dar o play. O dinheiro faz o mundo girar, mas se depender desses Mukiranas... Pra que comprar se eu posso economizar? Gente! Mão de vaca... Foi eu que construí e ainda não precisei gastar com isso. Casquinha... Tudo de falecido aqui, ó. Nossa, as roupas de falecido! Nós já achamos coisas muito legais na caçamba. Gente, é uma bonequinha inflável. Pão duro! Meu Deus! Eu sempre tive vontade de treinar. Cada aparelho... Ah, isso é meio normal, né, academia em casa, assim. Muita gente faz isso. Eu fui criando, construindo. Com táticas extremas, esses brasileiros fazem de tudo pra economizar cada centavo. Como que é? Lema dos Mukiranas. Pra que comprar se eu posso ter de graça? Eu faço fio dental de sacolinha de plástico. Eu nunca... Meu Deus! Usei papel eugênio. Eu uso um baninho. Eu corto a toalha no meio, na verdade, em quatro partes. Porque eu não preciso da toalha inteira. Bem-vindo! Mas é como... Como que ele vai se secar? Com um pedacinho, assim, de toalha? Gente... Tipo, é pra não gastar? A toalha toda? Não entendi a lógica. Vindos ao mundo do Mukiranas Brasil! Ai, gente, tô animado. Uma temporada brasileira de Mukiranas. Amo que amo. Olha lá, Mukiranas Brasil. São Vicente, em São Paulo. Na praia, né? Meu nome é Vanderlei Inocêncio. Bora lutar! Tenho 55 anos. Sou esteticista. E nas horas vagas, sou compositora. Nossa, ela é esteticista e compositora, caramba! Com esse trabalho de esteticista, eu ganho na faixa de mil, mil e trezentos a mil e quinhentos mensal. E além do que ganha como esteticista, Vanderlei tem outra fonte de renda, o aluguel de seus imóveis. Com isso, a Mukirana recebe mais de três mil reais todo mês. Mas gastar dinheiro não é com ela, não. Então, eu sou a Mukirana desde sempre. Algumas pessoas me chamam assim de porca. Como você pode comer o resto dos outros? Mas eu não me importo com o que as pessoas pensam, eu não ligo. Ninguém vai pagar minhas contas no final do mês. Maravilhosa, maravilhosa. Eu sou a Kaisara, mais Mukirana do mundo. Preparem-se pra conhecer Vanderleiha, uma Mukirana raiz e seu super paninho. E o privilégio de morar pertinho da praia. Ah, já que ela não compra, então, papel higiênico, ela limpa com paninho. Vanderleiha adora curtir esse lado bom e grátis da vida. É nóis. Vou fazer minha caminhada, vou pro lixo, pegar muita coisa legal, muita coisa bacana. Porque hoje eu tô sentindo que tem. Vanderleiha tem até roupa pra isso. Quando eu tô com essa roupa, as pessoas não ligam tanto. Que é uma roupa mais batida, mais rasgada. E as pessoas pensam que eu sou mendiga. Ela veste a skin, né? Veste a skin de mendiga. Isso porque futuramente eu pretendo montar uma pousada, uma casa grande, imensa, né? Com as minhas economias, que eu consegui comprar meu primeiro imóvel, meu segundo imóvel. E assim foi indo. Consegui cursar uma universidade, consegui fazer uma viagem pro exterior com esse... Gente, ó lá, ela tem imóveis, fez universidade e viajou pra Europa. Eu só fiz universidade, eu vou ter que virar muquirana pra conseguir comprar meu imóvel e viajar pra Europa. Eu acredito que foi tudo por eu ser muquirana. Bom dia, amigo. Posso pegar essas latinhas aqui? Muito obrigada, obrigada. Ah, latinha. Meio ambiente, reciclagem. Acho muita coisa no lixo, muita verdura e fruta. Não preciso gastar nada e me alimento muito bem. Ah, eu achei esse galãozinho aqui, eu achei perfeito pra me colocar meus produtos de limpeza. Então já aproveitei, já peguei. Já chegando em casa, já vou desinfeitar e vou usar. Mas também a gente tem que, né, parar pra pensar assim, ah, ela tá revirando o lixo. Mas tem muita gente que faz isso, né? Que realmente não tem condição e a única forma de sobreviver é revirando o lixo. Tem muita gente assim. Meu Deus, o sofá dela. Ó lá o rasgão. Eu não pago condução porque é muito cara. Então eu faço tudo a pé. Eu consigo achar muitas coisas no lixo, muitas mercadorias boas. Então eu cheguei em casa agora e vou fazer uma higienização no que eu achei hoje. E depois de limpar tudo, é só abastecer a geladeira. Óbrio, cabonato. Caramba! Ah, pelo menos a geladeira tá cheia, né? Eu, tipo, gastaria na faixa de 300 por mês, eu gasto na faixa de 30, 35 a 40 reais. Caramba! Olha isso, em vez dela gastar 300 reais, ela gasta de 30 a 40 reais por mês. De mercado. Nossa, economiza muito, hein? Muito, muito. É a vivência minha ser muquirana, né? É meu hábito fazer as coisas que eu faço, né? Eu faço meu próprio leite. Coloquei o coco aqui, que o coco custa na faixa de 1,80. O litro de leite tá na faixa de 6. Dependendo do mercado, 9, 8. Ele vai ficar assim, meio líquido e meio pastoso. Ah, muita gente faz isso, né? Os veganos, fazendo leite de coco, de amêndoa. Nesse ponto, ela é normal, digamos assim, né? Com o meio pastoso, eu faço o meu queijinho. E também eu faço a manteiguinha caseira. Os veganos fazem isso. Eu economizo o máximo de gás. O botijão de gás na minha casa, com essas economias que eu consigo fazer, comendo coisas quase sempre cruas, dura de 2 anos e meio a 3 anos. Eu economizo o botijão de gás, uns 850 reais. Pego a casca do abacate, a casca do mamão, você coloca no liquidificador com leite de coco, uma casca de ovo, uma gotinha de prócolis. Isso não precisa pôr no fogo, é nutritivo, bom, me alimenta e... Ela come a casca do ovo, eu já vi que dá pra fazer adubo. Se adubo, as plantas, né? Que é a casca do ovo. Agora, comer... Isso me economiza muito dinheiro. Essa muquirana come cru e sua conta de gás dá só 4 reais por mês. As pessoas iriam jogar no lixo. Socorro. A casca do abacate, a casca do mamão. As pessoas gastam horrores com vitamina pra fazer treino, pra manter a saúde em dia. Eu faço isso e tomo todo dia pela manhã. E eu amo que a diva já o quê? Colocou a vitamina no copo de plástico. Que aí ela nem vai lavar a louça, não vai gastar sabão, não vai gastar água. É só jogar o copo fora. As pessoas jogam muitas coisas valiosas no lixo porque elas não sabem economizar. Porque elas gastam dinheiro com muita besteira e não tem onde colocar, não tem onde pôr e colocam no lixo. Vamos lá pra faxina hoje? Bora lá, eu que faço meus próprios produtos de limpeza. Os produtos de limpeza são muito caros. As pessoas pagam uma fortuna em produtos de limpeza. Um pouquinho de água. Muita gente também faz isso, né? Uma conchinha dessa aqui. De vinagre de álcool. Mais ou menos isso. Olha que diva, ela faz os produtinhos dela do quê? De tamanca. Mexe, 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 mexe. E eu acredito que eu economizo uns 650 reais por ano. Nossa! Olha lá! Ela limpa com a folha do caderno de quando ela estudava. Amei! Se Vanderlei economiza com suas táticas radicais, ela investe em imóveis que estão alugados. Hoje eu tenho bem mais imóveis, mas foi através das minhas economias. É uma renda que eu consigo cobrir as despesas com aluguéis. Olha lá, consulta, horário, quarto. Ah, diz ali que será que ali é os contatos do povo que alugou as casas dela? Outros imóveis que eu tenho. A pasta tá muito cara. Então eu faço o meu óleozinho de coco. Ah, e também já vi isso. Tem alguns veganos que fazem isso também. E acho que é safrão, né? Algo assim pra escovar os dentes. Um pouquinho de bicarbonato de sódio. E... É bem mais saudável. Diva que inspira. Bem mais barato. E sai quase de graça. Escova de dente dura muito tempo pra mim. Acho que uns... Uns quatro pra cinco anos. Dura muito mesmo. Você vê que essa tem três anos e pouco. E eu economizo muito com isso. Anual, uns 350 reais. Com certeza. E basta tirar o bicarbonato de sódio que este mesmo óleo de coco vira... O melhor creme de rosto. A esteticista Wanderleia recomenda. Agora eu vou fazer uma limpeza de pele. E nada melhor do que o meu óleozinho que eu já preparei. Também já vi falar. Já dei aqui pronto. Passar no rosto, no cabelo. Não gasta nada. Eu não sou louca de comprar produto de beleza. E é caro, né? A caixinha do fio dental... Skincare. Produtos de skincare é muito caro. Uma caixinha de fio dental dá pra mim ficar uns sete anos. A oito anos. Eu corto esse pedaço aqui. Ela reutiliza. E eu utilizo ele. Sabia. Assim que acabar, eu dou uma lavada. Puts. E ele fica aqui. Isso aqui dá pra usar uns cinco minutos. E a visita chega. A visita chega e vem aí o fio dental lá, ó. Tudo no banheiro. Amei. Essa caixinha aqui, eu comprei mais ou menos em 2013 pra 2014. Nossa, a caixinha tá até velha. O que será que os dentistas diriam sobre isso? Se brincar, a caixinha é mais velha do que ela. Esse sabonete aqui, você pega uma barra de sabão, água, pica ele, bate no liquidificador, põe em piscerina, água ferveio e dá pra você fazer três litros. Eu sou uma muquirana assim, geral. Caramba. Eu nunca usei papel higiênico, nunca gastei papel higiênico com nada. Quando eu faço o número um, eu uso um paninho. uso um paninho, dou uma cheiradinha. Se tiver com odor mais ou menos, eu ainda deixo aqui. Pra fazer o número dois, eu pego um pouquinho de água, pego um pouquinho do meu sabão, feito por mim mesmo, me lavo, uso o paninho e ponho ele pra lavar aqui no cloro. Nunca comprei papel higiênico. As pessoas que vêm na minha casa, os hóspedes, perguntam pra mim se eu não tenho papel. Eu nunca tenho, porque eu uso o paninho e me lavo, né? Gente, ninguém vai visitar ela. Ninguém. Porque aí vai cagar e não vai limpar a bunda. Vai ter que limpar com o paninho. Ninguém vai visitar ela. Mas eu ganho papel e eu deixo um rolo aqui pra os hóspedes. Mas geralmente quem vem na minha casa traz papel. As pessoas acham horror, ficam horrorizadas. Ai, amiga, não vai dar pra passar pano. E eu falo, mas eu tô economizando bastante. Na faixa de 1.500 anualmente. Caramba! Opa, 1.500 reais. Mas o que ela economiza com comida, gás, produtos de limpeza, escova e fio dental, dá mais de 5 mil reais por ano. Nossa, 5 mil reais de economia. Caramba! Não tomo banho quente, não é de costume. Se eu estiver na casa de outras pessoas, eu tomo. Mas na minha casa... Mas amiga, você toma banho de roupa? É porque tá filmando, né, óbvio. Residência não, é tribo gelado. Eu tomo banho com a roupa, que eu tô de fora. Já aproveito, tomo meu banho, já lavo as minhas roupas. Ela toma banho com a roupa mesmo. Ah não, gente. Essa água aqui, eu já enxago a minha roupa. Assim eu não gasto nem sabão, nem água. Meu shampoo é a base de um bicarbonato de sódio e um vinagre. Agora vocês... Dá licença, né, pessoal? Por favor, né? Ai, meu Deus. Eu não ligo o chuveiro, eu não passo roupa. A geladeira eu desligo pra dormir e ligo na parte da manhã. Às vezes... O quê? Ela tá igual o cara lá do restaurante, do pesadelo na cozinha, que desligava o freezer? Ah, não, gente. Desligo... Ela desliga a geladeira pra dormir. Ah, não. Às vezes, eu deixo ela até três dias desligada, se tiver um tempo frio. E vem assim minha conta de dois em dois meses, de três em três meses, na faixa de 60, 70 reais. Então seria no caso de 20 a 30 por mês. E as comidas tudo podre, né? Essa toalha tá aqui, eu achei no final do ano, no lixo daqui aonde eu moro. Olha que perfeita. Realmente. Olha que toalha linda. Tá linda, perfeitinho. Todos os travesseiros, todas as fronhas, eu nunca comprei. Tudo eu achei no lixo. Lavou, tá novo, né? Você desenfeta ele, coloca um pouco de cloro, e tá perfeito. Eu tenho zero frescura de pegar as coisas do chão. Eu não tenho vergonha mesmo. Eu acho tanta coisa no lixo. Olha isso aqui que eu achei no lixo. Tá bem batidinho. Olha que óculos lindos. Estilo... É, realmente. Eu até tenho como comprar, mas pra que comprar se eu posso economizar? Nossa amiga, mas teu cabelo tá precisando assim de uma hidratação, né? Uma água, um condicionador, porque o colega tá seco, né? Amiga. E achar tudo no lixo. Eu achei esse tênis aqui. Além de ser confortável, ele tá uma fortuna na loja. E eu tô usando muito esse daqui. Esse tênis aqui, eu paguei R$2,50. A mulher queria R$5,00, mas aí eu pedi pra ela, ela fez pra mim por R$2,50. Nossa, mas o tênis tá bem batido. Faz mal andar com o tênis tão batido assim. Esse aqui, eu fiz, juntei todas as tampinhas, as latinhas, e fiz pra vender. Eu vendo essas bolsinhas, cada uma por R$30,00. E esse material, eu achei no lixo e costurei. Já cheguei a tirar assim no final. Nossa, ela já pode ir pro Corrida das Blogueiras. Ó lá, ela arrasa. Fazendo a customização, gostei. Viva a depressão, ó. Forte candidata aí, pro Corrida das Blogueiras. Semana, temporada, vendendo na rua. Já andei, tinha uns R$350,00 no final de semana. Mas isso não é sempre. O que eu ganho do lixo, o que eu ganho com o meu trabalho, é pra me manter e fazer aplicações. Ó! Ela investe todo o dinheiro, então, né? Que ela economiza, certeza. ...dos negócios de Wanderleia. O aluguel de seu próprio quarto. Oi, Ana, tudo bom? Sim, pra hoje você quer? Com essas economias minhas, eu comprei um imóvel bem grande. Vim pra esse imóvel aqui, é pequeno. Então, eu achei melhor. Eu não dormi no quarto, dormi na sala e deixar o quarto pra hóspedes. Sim, R$80,00. Não, chuveiro é frio. Quando tem hóspedes que querem gastar mais, né? Por exemplo, meu chuveiro é frio, hein? Ele quer quente. Aí eu já cobro um pouquinho mais caro. Gente, mas e aí? O hóspede tem que levar o papel higiênico, né? Que aí como vai limpar a bunda? Ah, se você quiser tomar banho quente, você paga R$100,00 pra mim. Tá bom pra você? Ah, a última hóspede que eu recebi, ela fez compras pra se alimentar e deixou tudo no lixo no quarto. Aí eu me alimentei com uma semana com o que ela deixou. Pode mandar o Pix. Obrigada, tchau, tchau. Na temporada, mais ou menos, dá pra tirar na faixa de R$1.800,00, R$700,00. Embaixo da temporada, bem menos. R$450,00, R$500,00. Tudo muito bem organizado sempre. Tratar bem o cliente pra ele voltar. E se eu tratando bem também, às vezes eles vão me dar mais, sem. Eles dão a mais. Já recebi um cara da Rússia. Já recebi um pessoal... Ah, ela faz tipo um Airbnb, né? Sem estar lá na empresa. Chique. Empreendedora, visionária. Do México, do Canadá. Gostei. São pessoas de Deus que chegam até a gente porque só dorme e vai embora e ainda deixa dinheiro. Isso é muito bom pra mim. Há anos, o maior sonho dessa muquirana é apostar em sua carreira artística. Mas nesse departamento, está decidida a não investir nenhum tostão. Eu comecei a compor há muitos anos. Quero muito que alguém grave minhas canções e quero muito também, através das minhas músicas, ficar bilionária, é claro. Só trabalhamos com lucro. E cadê ela? Não vai cantar as músicas pra gente ver? Vai ver se é bom lá? Oi, Jô! Amiga! Meu nome é Jô Deile, eu sou amiga e fui professora de canto da Wanderlé em 2017, em São Vicente. Tô muito feliz, Jô. Que bom, o que você tá fazendo? Conheci um produtor. Nossa, olha, ela tá parecendo a Gagadilhéus. Que era do Pânico, lembra? Igual! E ele deixou eu... Me deu uma chance. Sou bem amiga dela, falo todos os dias com ela. Ela faz vídeo pra mim. A primeira vez que eu vi ela mexer no lixo, eu achei que ela tivesse perdido alguma coisa. Quando eu vi que ela começou a pegar algumas coisas do lixo, aí eu fiquei um pouco mais preocupada até com a saúde dela, né? Eu preciso de você, Jô! Vem me dar uma orientação, vem me dar uma ajuda, por favor, Jô! A Jô vai me dar uma preparação vocal pra minha voz sair melhor, mais suave. Ela vai dar uma posição, assim, pra mim. Como é que eu faço pra cantar melhor? Te amo! Eu também! Lady Gaga se cuida, hein? Tchau, beijo! Nem tudo o meu lado muquirano ela conhece. Mas algumas coisas que ela presenciou, ela sabe muito bem. Meu Deus, como tá linda! Ai, você tá linda! Ixi, será que ela trouxe o papel higiênico? Ai, mostra a mala! Mostra aí a bolsa, pra ver se você trouxe o papel higiênico, senhorinha. Esse dovinho! Trouxe o bolo pra você. Ai, Jô! Na minha casa, todas as vezes que ela foi, ela mexeu no meu lixo. Mas a gente já tava com um pouco mais de intimidade e eu já tava entendendo esse jeitinho dela, né? Por isso que eu trouxe alguma coisinha que ela ia apreciar, né? Jô, olha o que eu fiz pra você! Pra mim, você merece! Casca de banana, que é uma proteína muito boa, é uma carne natural. Fiz com uma cebolinha, com... Ai, vegana! Vegana! Casca de banana, muito vegano come. Mas, gente, ela trouxe um bolo pra querida! E ela sendo recebida com casca de banana! Com louro, pra você! Fiz especial! A cara de felicidade dela! Gente, pra você! E outra coisa que você não sabe, Jô! Vou pegar isso aqui, ó! E vou ralar pra você! Você sabe o que é isso? Isso é o caroço do abacate, Jô! Isso é uma delícia, ó! A gente rala... Meu Deus! Ó! E ela vai ralar o dedo também! Olha que delícia! Ai! Mulher, você tá colocando o nariz no caroço que você tá ralando? Que vai ser a comida da sua colega? Ai, Jô! Olha o abacate, Jô! Que delícia! Ai, tadinha da Jô, cara! Vou servir uns patêzinhos pra você também, que eu mesma que fiz! A Jô passando a mão no nariz assim... Ai, que carniça! Caralho! Que que eu vim fazer aqui? Olha a cara dela! Porra! Que que eu vim fazer aqui? Que ódio! Ai, que delícia, Jô! Olha que gostoso! Vai, isso tá com cheiro um... Com o passado! Mas dá pra comer! É gostoso, dá pra comer! Gente! Vai comer essas coisas estragadas! Pra ter um piripaque! Gente, tadinha! Olha o olhar dela, ela tá pedindo socorro! Claro que tava estragado! E eu fiquei um pouco assustada contra isso! Porque eu não imaginava que era tanto assim! Se a gente não comesse nada, comesse o molho que eu trouxe pra você! Ai, Jô, mas eu fiz com tanto carinho pra você! Nossa, ela tá muito assim! Porra! Que que eu vim fazer aqui? Você, Jô? Meu Deus, gente! Ai, aquilo ali tá parecendo, sabe... Você juntou assim a... O... O... O cisco assim da sua casa, sabe? E tava molhado? Meu Deus! Fiquei bem assustada, porque eu não tô acostumada a comer assim. Vã, eu queria ir no banheiro. Ah, vamos lá! Vamos lá! Você trouxe papel? Não, você não tem papel higiênico? Não, não tenho papel. Tem um muito antigo que eu deixei ali, se você quiser. Eu não uso papel. Como é que você faz? Você falou uma vez... Eu uso paninho, Jô. Ah, o super paninho! Não tem como esquecer, Jô. Deixaram um hóspede que veio aqui e deixou isso aqui pra mim. Se você quiser usar, tem esse aqui. Ela me deu um pedacinho de papel higiênico e disse pra eu usar o menos que eu pudesse. Já tá mais tarde, né? Gente, ela ainda deu um pedaço de papel pra Jô usar. Socorro, coitada. Teve que fazer xixi ao cocô e tipo assim, medindo um pedaço de papel. Socorro. Acho que eu vou ter que dormir aqui. A expectativa agora de dormir é grande, viu? Porque também é uma coisa que eu nunca passei, né? Não sei se ela por juntar coisas, se tem algum bichinho lá, uma coisa, né? Eu acredito que ser murkirante... Não, mas aí juntar coisas é acumuladores. Aí já é outro programa. Pra Vanderleia é uma escolha, porque a situação financeira dela já está equilibrada. É um fato consumado na vida dela mesmo. Hoje é dia de estúdio na faixa que a Vanderleia conseguiu pra gravar sua música. A professora de cana e amiga da Vanderleia, Jô, topou ajudá-la na preparação de voz. E em troca vai ganhar preciosas dicas de beleza. Ó, a Diva retocando a raiz. Daquelas bem muquiranas. Pra não gastar tinta, comecei a pintar o meu cabelo, um pouquinho de café. Café granulado, né? Pode ser borra de café também ou granulado. Mas fica o cheiro de café depois no cabelo? Uma delícia de café. O pulo do gato, que você não sabe. Você pega uma colherzinha do óleo de coco, olha aqui. Nossa, ela tá com óleo de coco em tudo. Coloca lá também. Isso é uma bomba, o cabelo. Bomba pra indústria cosmética, né? Ai, se a moda pega. Agora eu vou te ensinar o pulo do gato de novo. Você pega esse batonzinho. Vou fazer a maquiagem. Você coloca aqui nos cílios. Ó, faz isso aqui. Mas pera, ela não pintou o cabelo. Ela fez tipo um creme, uma máscara, né? Com o café, borra de café. Já vi muita gente fazendo pra ser esfoliante. Com borra de café, açúcar. Olha que linda. É a sombra. Isso, essa aqui é a sombra, Jô. Ah, e batom também pra usar como sombra, blush. Nossa, isso é mais batido do tempo do Epa. Hum, olha que lindo. Do tempo do Epa, isso daí. E agora, o batom. Maquiagem completa pelo preço de um batom. Aprende, Jô. Gostou de você? Gostei. Depois dessa aula matinal de beleza e de ter pulado o jantar com caroço de abacate, Jô convida a amiga pra matar a fome. Então vamos sair pra gente comer alguma coisa? Agora eu tô pronta pra comer, vamos. É comigo mesmo. Vamos comer. Olha lá, eu amo São Vicente. Vamos nessa aqui mesmo. Vamos lá ver. Olha, diva de óculos, chapéu, faixa, bolsa. Aí outra bolsa ali. Que acho que ela tá trazendo as coisas dela pra comer, gente. Tô achando. Tem que tentar aqui? Dindo pra caramba, viu, Jô? Mais barato, né, Jô? É. Tá arrasou, hein? Um preço, hein? Caríssimo. Vem aí. Moça, esse frango grelhado, ele vem acompanhado? Batata. Ah, tá, tá. Não tem uma salada, uma coisa? Tem saladinha também. Ah, tá. Obrigada, Jô. Nossa, que lindo. A Jô que vai pagar tudo, né? Certeza. Eu acho que a Valkyria nem vai pagar nada. Muito bom. Eu vou levar já um pouco de sal pra mim comer à noite. O pessoal tá olhando, não tá? Eu acho que olha. Eu tô nem aí. Nossa, o que morreu. Eu tô nem aí. Opa. Ai, que gostoso. Opa. Sobrou comida ali. Você não vai poder pegar, você já tá almoçando. Vai dar pra mim comer de noite. Meu Deus. O teu vai sobrar pra você. O meu vai sobrar. Ah, é. Verdade. Já vou pôr aqui, ó. Pera aí, Mandelé. Pera um pouquinho. Pera, Mandelé. Levo minha mochila, um tapoerzinho, uma sacolinha prástica e o que sobrar, o que eu puder carregar, eu carrego pra mim. Não faz isso agora, não, Mandelé. Pera aí, come primeiro, depois você vai. Pera aí, Mandelé. Você vai sobrar aqui pra você. Ela pegou comida nos outros pratos, ela tomou no copo do rapaz. Eu achei perigoso isso. Ai, socorro. A gente sabe que tem uma vez que pega pela boca, né? Aí eu passei maior carão com ela, porque eu não achei que ela fosse fazer isso. Fiquei nervosa, vai acontecer. Cara, mas ela tá com quantos dias sem comer? Porque ela foi lá comer o resto da comida. Olha o tamanho do prato ali. Caramba! É. Já volto já. Você não vai comer mais? Não. Meu Deus! Já tem comida aí pra semana toda. Falando, olhando de olho estranho. Mas pra te falar a real, eu não tô nem aí pra que falam. O importante é que eu tenho a minha janta garantida. Tenho o almoço de amanhã. E vou levar pra minha casa, vou me alimentar. Diva, diva, diva faz assim. Eu vou saindo e você paga. Falei, falei que ela não ia pagar, que ela ia deixar só pra Jo. É, fica aí, fica aí pra gente conversar. Não, você falou que ia pagar, Jo. Não, mas então a gente tem que conversar. E pode ser até que eu pague, então. Pera aí, vamos conversar. Paga aí que eu vou no banheiro. Mas você volta aqui? Volta. E aí, será que ela trouxe o paninho pra ela usar no banheiro? Ou ela vai usar papel higiênico do banheiro? Sou aqui pra você. É, mas ela tem que entender, né? O almoço foi surpreendente pra mim. Eu acho que eu nunca mais vou sair pra almoçar com ela, porque eu fiquei bastante assustada e com medo do que ela pode fazer da próxima vez. Então eu não vou sair mais com ela, não. Pra comer fora, não. Ai, amiga, mas você já sabia, né, como ela é. E aí, ainda você foi sair, tomar esse preju. Chegou a hora da verdade. Wanderleia passou semanas ligando pra diversos estúdios de gravação até encontrar um que liberasse uma amostra grátis. Oi, oi. Meu Deus, tô tão feliz. Faz muito tempo, muito tempo mesmo que eu peço por esse pessoal deixar eu gravar nesse estúdio. Nossa, ela vai gravar de graça? Nossa. É que enfim me encaixaram agora. Muito obrigado. Vamos lá, então, que a gente tem uma horinha. Olha! É louco! Tem umas comidinhas aí, um cafezinho pra você. Muito bom! Mas a gente precisa... Gente... Ai, eu achei que eu ia espirrar. Gente, ela já comeu um monte. Já pegou comida. E certeza que ela vai pegar todo ali o cafezinho que deixaram. A gente tem uma horinha só de gravação, tá? E depois vai vir banda aí. Então a gente precisa fazer rapidinho pra valer essa hora que a gente tá dando pra você, tá? Isso tudo seu é lindo. Obrigado. Eu queria colocar uma roupinha melhor. Tá, tem um toalete ali. Aquela portinha direita, você pode... Gente, olha, não para de comer. De lá, fica à vontade, tá bom? Vou lá. Nossa, que delícia. Toma um cafezinho aí. Tem até café, meu Deus. Nossa. Se sobrar alguma coisa, pode dar pra mim. Pode deixar. Vamos fazer um boca que usa. Que é a língua na direção dos dentes. Dei pouco exercício. Deu o que precisava, o que ela precisava fazer, né? Mandela, você tá me ouvindo aí? Tô. Beleza, vamos lá. O mundo pede socorro. São milhões de mortos. A Mukirana Vanderleia tá pronta pra fama. Nossa. Vai passar a Taylor Swift. A número um. A nova número um do mundo. Vai ser primeiro lugar em todas as paradas musicais. Mas quem quiser ouvir a música completa, vai ter que esperar o lançamento. E provavelmente pagar por isso. Tô muito feliz, muito feliz. Fiz uma economia imensa. Vou continuar Mukirana sim. Mais Mukirana ainda. Gostou? Lindo. Aí. As minhas... Cento. ...duzentas calcinhas que eu já peguei de mulheres falecidas. Meu Deus. Eu durmo na barraca. Não preciso de cama. Não preciso de nenhum móvel. Eu também não preciso varrer. Socorro. Não, achei tudo. Achei maravilhoso. A versão brasileira não deve nada a ninguém. Mukiranas Brasil. Espero que seja um sucesso. Já quero segunda temporada. Assisti só o primeiro episódio. Mas já quero segunda temporada. Amei. Só divas e divos fazendo esse programa. Amei, amei, amei. E você? Conhece aí alguém que é Mukirano? Mukirana? Já tinha ouvido falar desse programa? Comenta aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. E também deixar seu like. E também deixar seu like.